Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que o telescópio espacial James Webb fez uma imagem assustadora, assombrosa, do quê? Dos pilares da criação. Mas por que você está falando isso, que é uma imagem assustadora? Porque agora ele fez a imagem usando o MIRI, o instrumento do infravermelho médio. E qual que é a diferença disso? Vocês vão conferir nesse vídeo. Então vamos ver as imagens, entender o que é essa imagem do MIRI que está querendo nos mostrar. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, hein? Passe lá no quero.plus. Por quê? Porque você vai assinar o Space Today Plus por apenas R$ 29,90. Então vou deixar o link aí na descrição. São centenas de documentários, documentários dublados, documentários legendados. Mas se você quiser ouvir ele no áudio original, tem também conteúdos exclusivos e muita coisa lá no Space Today Plus. Estamos esperando por você. Então assine aí. R$ 29,90 é menos de R$ 1,00 por mês para você ter acesso à maior comunidade aí dos amantes do espaço e da astronomia no Brasil, quiçá no mundo. Vou deixar o link aí na descrição, então. Assine lá, Space Today Plus. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. E é o seguinte, né? Semana passada, semana passada eu fiz vários vídeos dos pilares da criação, imagens do James Webb, comparei elas com o Hubble, comparei elas com o Hubble de verdade no infravermelho. E eu sempre falei, né? Poxa, temos que esperar aí a imagem no infravermelho médio, porque aquelas primeiras imagens que a gente viu são no infravermelho próximo. E agora sim, agora a NASA acabou de divulgar as imagens feitas pelo Telescópio Espacial James Webb dos pilares da criação, mas no infravermelho médio. E são imagens assim, igual disse a própria NASA, né? Imagens assombrosas, imagens assustadoras. Por quê? Porque essa imagem tem um clima dark, tem um clima sombrio, não tem aquele brilho, né? Cadê o brilho das estrelas nessa imagem? Não tem, você não vê brilho de estrela nenhuma. Por quê? Porque o infravermelho médio, o objetivo dele é mostrar a estrutura, é mostrar a poeira, é mostrar o lado sombrio dos objetos. Por isso que essa imagem, ela tem toda essa, ela passa toda essa vibe aí, sombria mesmo. Não é à toa, é assim mesmo. É o infravermelho médio, é desse jeito. Na verdade, o que você está vendo aí nas imagens, eu vou deixá-las passando aí pra vocês, vai ter vídeo, vai ter comparando com o Hubble e com a outra imagem também do James Webb, no infravermelho próximo. Mas o lance é o seguinte, o que você está vendo aí nessas imagens, nada mais é do que a poeira, tudo que está relacionado com a poeira, com a estrutura, como se fosse o esqueleto dos pilares da criação, a gente vê nessa imagem. E aí, se qualquer olho medianamente treinado vai bater o olho nessa imagem e vai falar assim, cadê as estrelas, né? Poxa, a NASA está aí enganando todo mundo, tirou as estrelas da imagem? Não tirou as estrelas da imagem. Então, o infravermelho médio, ele é especializado em detalhar aonde está a poeira. As estrelas não são brilhantes o suficiente nesses comprimentos de onda, por isso que elas não aparecem. Então, enquanto na imagem do infravermelho próximo é aquele festival de estrelas, na estrela brilhando para todo lado, uma imagem bonita, uma imagem colorida, uma imagem que representa a vida mesmo, o lado feliz da vida, quando você vem para a imagem do infravermelho médio, você olha uma imagem mais pesada, é uma imagem mais sombria, é uma imagem mais da escuridão, porque esse é o objetivo mesmo, é mostrar para a gente toda a estrutura da poeira que forma os pilares da criação. Isso nós já vimos em outras imagens do James Webb, imagens de galáxia, por exemplo, quando ele faz a imagem no infravermelho médio, o que a gente vê é como se fosse o esqueleto da galáxia. E é para isso que é, tá? Não tem nada de errado, não tem nenhuma fraude aqui, a NASA não está escondendo nada. É assim que funciona. E por que saber isso, né? Por que que eu quero saber aonde que está toda a estrutura de poeira? Vamos lá então lembrar de um dos objetivos principais do James Webb, que é entender a formação de estrela. E quando ele faz essa imagem aqui dos pilares da criação, o que ele está mostrando para a gente é que você tem aí milhares e milhares de estrelas se formando nessa região. Então isso aí fica muito claro, né? Ao ver isso, né? Tanto na imagem do infravermelho próximo a gente vê isso, como na imagem aqui. Mas como eu falei, aqui não tem as estrelas. Então muitas estrelas recém-formadas, elas não estão mais cercadas por poeira suficiente para serem detectadas na luz do infravermelho médio. Como a gente tem muitas estrelas se formando aqui, as estrelas vão aparecer no infravermelho próximo. No médio elas não conseguem aparecer. Assim, o MIRI, que é o instrumento do infravermelho médio do James Webb, só consegue ver estrelas jovens que ainda não se desfizeram de seus casulos ali empoerados, tá? Então isso aí é muito interessante mesmo, porque o que a gente vê de estrela aí são estrelas realmente muito jovens. São estrelas que ainda estão ali no seu casulo de poeira e gás, ou seja, estrelas estão se formando. Enquanto na NIRCAN, que é a imagem do infravermelho próximo, aí a gente já vê estrelas que já saíram desse casulo aí empoerado. Então isso aí é muito interessante. E essas estrelas, elas aparecem mais aonde nessa imagem do MIRI? Mais nas franjas ali dos pilares, né? Vamos dizer desse jeito. Em contraste, as estrelas azuis que pontilham a cena estão já envelhecendo, o que significa que elas perderam a maior parte das suas camadas de gás e poeira. Então tudo isso a imagem do MIRI mostra pra gente. A luz infravermelha média é excelente para revelar o gás e a poeira em detalhes extremos, por isso que os astrônomos querem saber, porque é aqui que eles vão fazer os estudos de como as estrelas se formam. Isso aí é inconfundível até no fundo da imagem. Você vê o fundo da imagem, né? As áreas mais densas de poeira estão em tom mais escuro de cinza. A região avermelhada ali que a gente vê, que parece até uma coruja ali, né? É onde a poeira é mais difusa e mais fria. Então isso aí é muito interessante. Uma outra coisa que você não consegue ver, no fundo, são galáxias, né? E o meio interestelar na parte mais densa. Isso tá cheio de gás e de poeira, né? Pra permitir a luz distante passar. Então tá aí uma imagem realmente sensacional. Uma outra coisa que alguém pode perguntar é o seguinte. Qual o tamanho dessa imagem, né? Então, só pra vocês terem uma ideia, uma noção de escala do tamanho dessa imagem, é o seguinte. Então, você pega ali o pilar mais alto, tá? O pilar mais alto dos pilares da criação. E lá na ponta do pilar você tem uma estrela vermelha, tá? Uma estrela bem avermelhada lá na ponta do pilar da criação, desse pilar mais alto aí. Então você pega essa estrela, tá? Essa estrela lá na ponta dele. E aí você... Toda aquela franja ali de poeira que tá embaixo dela, todo aquele manto ali empoeirado, vamos dizer, só esse pedacinho aí, só pra vocês terem uma ideia de tamanho, tá? Só esse pedacinho aí, ele é maior do que o sistema solar. Então, pra vocês terem essa noção de como é grande isso que a gente tá olhando. Pra quem não lembra, né? Pra quem não sabe, os pilares da criação, eles ficam na nebulosa da águia. É o AM-16 que a gente chama. Fica aí a cerca de 6.500 anos luz de distância da Terra. Esse objeto, os pilares da criação, já foi fotografado pelo telescópio espacial Hubble. Em 1995, em 2014, foi fotografado pelo telescópio espacial Herschel, da Agência Espacial Europeia. Foi fotografado por muitos amadores. É um alvo, assim, realmente sensacional. A imagem de 95 do Hubble é a imagem que se tornou, assim, muito histórica, né? E lembrando que esse local aí é um dos principais locais estudados pelos astrônomos para se entender como se dá o processo de formação de estrela. E cada novo instrumento, cada nova imagem, cada novo comprimento de onda que aparece, vai adicionar informação a isso e vai ajudar mais ainda os astrônomos. Então, essa nova imagem do Miri, por exemplo, agora eles têm dados na luz do infravermelho médio com uma resolução mais alta do que eles nunca tiveram antes para poder analisar aí as poeiras, para poder analisar toda a estrutura dos pilares e para ter toda uma ideia de como que acontece realmente esse processo de formação estelar. Mais uma, né? Mais uma imagem aí maravilhosa feita pelo James Webb. Essa imagem aí sombria, essa imagem assustadora, essa imagem assombrosa dos pilares da criação. Muito legal mesmo. O James Webb dando um show de imagens. E eu repito, né? Tudo que o James Webb fizer, eu vou trazer aqui no canal para vocês. Combinado? Pessoal, então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora, com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!